No próximo domingo, dia 12 de maio, será comemorado o Dia das Mães. Elas sempre dizem que não precisa presente, basta ter a família reunida. Será mesmo? Já comprou presente para sua mãe? São tantas opções, mas às vezes perguntar a elas mesmas pode facilitar na hora da compra. Fomos ao centro de Novo Hamburgo conferir o que as mães querem ganhar no próximo domingo. O que a senhora pediu? Pediu um tênis. Tem muitos filhos? Tenho cinco filhos. E o que é o Dia das Mães? Como seria esse dia especial para a senhora? A gente reúne a família e faz um almoço todo mundo junto. Quantos são ao todo? Olha, dá umas 15 pessoas. Daí a gente termina a tarde com um bolo e daí depois cada um vai fazer a sua festa. É muito legal porque daí estão todos os netos juntos, comemorando. E é um dia mais especial, eu acho, né? Para a gente é ter eles junto da gente, né? Dona Jessy, a senhora me disse que já foi escolher o seu presente das mães. Já? O frio está chegando, o pé está esfriando. Já ganhou o presente. Já ganhei o presente. Está na hora, né? O que é para a senhora o Dia das Mães especial? Ah, é um dia muito especial para mim, porque mãe é tudo, né? Tem amor, carinho, dedicação, sofrimento que faz parte. Mas é maravilhoso o Dia das Mães. Infelizmente, não tem mais a minha, mas quando eu tive, eu dei valor. O Dia das Mães especial é quando a gente está com a mãe da gente e com os filhos da gente junto, né? Nessa ocasião que é especial. Carinho, amor, um dia perfeito com todo mundo junto. Qual é a representação da mãe na tua vida? A minha mãe é tudo na minha vida. É tudo. É meu alicerce, meu porto seguro. Sempre foi. Amiga. Já comprou o presente dela? Já, já comprei. Me adiantei um pouquinho e já comprei hoje. E já escolheu o teu? Ainda não. Normalmente, eu não escolho. Eu deixo para os meus filhos escolherem. Aproveita e diz para nós o que você gostaria de ganhar de hoje. Não tenho nada em especial, assim. O que eu quero mesmo é ter meus filhos comigo nesse dia especial. Porque hoje a minha filha não mora comigo, né? E provavelmente ela não vai vir para o Dia das Mães, mas mais para o final do mês ela vai vir. Daí vai ser o meu dia especial. 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 Daí vai ser o meu dia especial.